Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui bem rapidinho, bem simples pra passar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o Google Captia, tá? Se você buscou esse vídeo procurando informações se ele paga, se ele realmente é verdadeiro, o que você tem que fazer lá dentro de fato pra você conseguir ganhar dinheiro, se ele serve pra iPhone, pra Xiaomi, Samsung, todos os tipos de celulares, é isso que você vai ouvir aqui porque eu vou falar pra vocês a minha experiência utilizando o Google Captia por um mês, tá galera? Então já dá pra tirar uma boa base, vou falar quanto que eu consegui faturar, se é via Pix, como que você recebe ali o pagamento, tá? E antes de mais nada, eu preciso de passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, tá? Porque eu vi por cima ali que tem algumas pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o aplicativo, tá? O que que tá acontecendo? Ele é muito falado, muito vendido, então isso também acaba atraindo pessoas má-intencionadas que vão lá e falsificam o site oficial, na hora que a pessoa acaba comprando, ela não recebe ali o aplicativo em nenhum reembolso porque acabou de cair num golpe, né? Então eu já vou te ajudar, fui lá, busquei ali o site onde eu comprei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário, claro que eu fui lá verificar porque faz mais de um mês, então eu vou deixar aqui pra vocês, tudo certinho pra vocês comprar e receber no seu e-mail, tá? Assim que você receber ali no seu e-mail que você vai cadastrar no ato da compra, você vai conseguir ali baixar tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então os dois sistemas operacionais funcionam normalmente, eu tinha esse tipo de dúvida há um mês atrás, por isso que eu tô falando aqui, e não tinha ninguém pra me ajudar, então se você tem iPhone, se você tem Xiaomi, Samsung, você consegue utilizar da mesma forma, tá? Da mesma maneira. E tudo que você precisa fazer dentro do aplicativo é resgatar Google Caption, você já deve ter feito alguma vez na sua vida que você tava entrando em algum site, aquela verificação pra saber se você não é um robô, porque isso é muito importante, porque muitas vezes, galera, as pessoas usam, mais intencionadas como sempre, né? Tem internet espalhada por aí, usam boots ali pra entrar com o vírus, tá? Roubar dados bancários, cartões de banco e tudo mais. E grandes empresas parceiras do aplicativo do Google Caption colocam ali os testes pras pessoas comuns, como eu, como você, fazer, e eles testarem se tá tudo funcionando. E quanto mais verificações você fizer ali, mais você consegue receber. Acho que ficou claro, acho que não tem como a gente não entender como que é. É só fazer as verificações ali que você já vai vendo o seu saldo atualizando em tempo real, tá? Então é muito simples. Eu sugiro que você fique pelo menos uns 20, 30 minutos ali do seu dia pra você conseguir tirar uma renda boa, é claro que não vai te deixar rico, você não vai ficar milionário, mas se a gente não tiver fazendo dinheiro em pleno 2024 com o celular na mão, a gente tá perdendo muito tempo, tá, galera? Porque hoje a tecnologia aumentou, tem um monte de inteligência artificial, aplicativo, alguns não pagam, mas o Google Caption eu fiquei com um pouquinho de pé atrás e realmente pagou, galera. Eu consegui fazer R$ 1.034,28 nesse período, que eu achei uma baita de uma fonte de renda, não sei o que você pensar sobre isso, mas pra mim me ajudou bastante, consegui pagar alguns boletos, conseguir comprar algumas coisinhas pra casa. Então quem tem família sabe como é que é complicado a gente conseguir nosso ganha-pão. Então pra mim valeu muito a pena, tá, galera? É claro que dá pra fazer mais se você tiver mais empenho, assim como dá pra fazer menos também se você comprar o aplicativo e deixar parado lá. Então você tem que temperar aí, como eu falei pra vocês, pelo menos uns 20, 30 minutinhos pra você conseguir fazer uma renda legal. O saque a ViaPix, isso é muito importante também, porque daqui 10, 15 minutinhos no máximo, cai na conta que você cadastrar ali. E é muito simples o aplicativo e vale realmente a pena, na minha opinião, tá, galera? É uma pessoa que realmente usou e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui abaixo, como eu falei pra vocês, não se esqueça de não cair em sites piratas, porque isso vai ser levar seu dinheiro embora. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe, que eu espero mesmo ter te ajudado. Um forte abraço. Tchau, 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 tchau.